Se chifre é dor de cabeça, toma de piranha que passa De boca em boca, de cama em cama, mentir pra mim, falar que ama Quem acredita em vaca é chifrudo, eu só tomando fama de garoto Na boca do povo eu sou celebridade, o corno mais famoso da cidade Do que adianta eu perdoar de novo, se eu sei que a unha cê tá com outro Olha bem pra mim, tô dilacerado, e como corno eu já tô verificado E como corno eu já tô verificado, olha bem pra mim Tô dilacerado, e como corno eu já tô verificado E como corno eu já tô verificado, olha bem pra mim De boca em boca, de cama em cama, mentir pra mim, falar que ama Quem acredita em vaca é chifrudo, eu só tomando fama de garoto Na boca do povo eu sou celebridade, o corno mais famoso da cidade Do que adianta eu perdoar de novo, se eu sei que a unha cê tá com outro Olha bem pra mim, tô dilacerado, e como corno eu já tô verificado E como corno eu já tô verificado, olha bem pra mim Tô dilacerado, e como corno eu já tô verificado E como corno eu já tô verificado, olha bem pra mim E como corno eu já tô verificado, olha bem pra mim É um porra, é um trem, em bica Fácil!